A confluência da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com a Avenida Presidente Kennedy marca o início do Parque Ecológico, o mais importante parque urbano e um dos principais espaços de lazer de Indaiatuba. Projetado no final da década de 80 pelo arquiteto e urbanista Rui Otaque, o parque é fruto de um projeto ousado que norteou a expansão urbana de Indaiatuba e que deu outra cara ao fundo do vale, como era conhecido essa região na cidade. Esse primeiro trecho tem um pouco mais de um quilômetro e pertencia à Fazenda Pau Preto, propriedade da família Bicudo. Por aqui foi iniciada a urbanização no começo da década de 90, com as primeiras obras de saneamento e com a formação dos primeiros lagos no Córrego do Barnabé, que corta o parque em toda a sua extensão. A Concha Acústica recebe apresentações culturais que integram a programação anual da Secretaria Municipal de Cultura. Ao lado está instalado um playground, academia ao ar livre, equipamentos de alongamento, quiosques de alimentação e sanitários, que se misturam ao paisagismo do espaço e dão a estrutura necessária para os passeios em família nos finais de semana. Esse espaço foi todo revitalizado em 2016, para oferecer mais conforto e comodidade aos frequentadores do parque. A mistura do urbano com elementos naturais é vista no lago, marcado por pequenas quedas d'águas e suas pitorescas pontes metálicas, formando uma paisagem diferenciada que mudou definitivamente o modo com que a população via o fundo do vale. Essa região, até a década de 90, não passava de um local insalubre, que recebia lixo e esgotos gerados na cidade. Um pouco mais à frente, na margem direita do córrego, vemos um fragmento da Mata Atlântica, com vegetação nativa, preservada pelo município, e ao lado, as áreas de passeio se integram à natureza do local. A pista de caminhada e a ciclovia que circulam todo o parque ecológico, só nesse primeiro trecho urbanizado, soma 2.200 metros e recebe a sombra das árvores, como casco de vaca, chorão, oiti e bê. No parque todo, estão distribuídas em torno de 76 espécies arbóreas. Aqui, chegamos ao fim da primeira parte do Parque Ecológico, que termina na confluência da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, com a Rua José Amistalden, à direita, e a Rua 24 de Maio, à esquerda. A Rua 24 de Maio, à direita, e a Rua 24 de Maio, à direita, e a Rua 24 de Maio,